Eu, como sou uma pessoa sempre otimista, eu sempre digo que você tem que olhar tudo pelo lado positivo. Porque se você se deixar abater, tudo vai piorar. Nossa cabeça influencia em demasia com as coisas que acontecem no nosso corpo. Então, a gente sabe de histórias de pessoas que estavam sem vontade ou alegria para viver. Porque a gente tem que pensar sempre positivo, pensando que a gente pode fazer diferença e sair dessa. É isso que eu penso. Hoje vai ser um My Day bem um pouco diferente. Estou aqui nesse lugar lindo, não com centro, me dando visão. Eu estou fazendo tudo com o celular, o S20 Plus. Fiz até timelapse aqui, segurando na mão, apoiado nessa grade aqui. Então, eu estou vendo, segurando, apontando para lá. Ficou muito interessante o resultado. Você que é o carrasco? Lúcio. O Lúcio, não? Lúcio, não sou o carrasco. Lúcio, me disseram que você é o que vem aplicar, que não dá dor nenhuma. Sem dor. É ele mesmo? Então, estamos juntos, Lúcio. Sua agenda, então você traz todas as vestes para anotar a dose do medicamento e seus vetores. Eu coloquei a dose de hoje, para você confirmar. Aí você vai anotar qual lado você tomou, se for direito ou esquerdo, e cada vez você vai intercalando. Perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto